Bonjour, bem-vindos ao cahier de exercices, module A1.1, unité 1, leção 2, é a segunda lição dessa unidade. Então você está pronto para começar, você vai precisar de concentração, ok? Mas já podemos começar logo. L'exercice número 4, instrução, distinguer o masculino e o feminino, cocher a boa casa. Você vai distinguir se é masculino ou feminino, aí você vai colocar aqui, masculino, feminino ou os dois, os dois, quer dizer masculino ou feminino, ok? Às vezes, cuidado, que pode ser os dois. C'est bom? Facil? Pausa o vídeo, faz o exercice e vamos nos encontrar na correcção. C'est parti! Correcção de l'exercice 4. C'est fácil, ça? Alors, A, profession, c'est féminin, c'est une profession, d'accord? B, étudiant, masculin, attention, étudiant, masculin. Féminin, c'est vrai, étudiante, avec un E au final. C, graphiste, donc c'est masculin ou féminin, d'accord? D, artiste, la même chose, mesma cause, masculin ou féminin. E, étudiante, étudiante, c'est féminin. Ah, la différence avec le B qui est masculin, étudiant, féminin, étudiante, d'accord? F, professeur, masculin, G, ingénieur, masculin, H, activité, c'est féminin, c'est une activité, et I, intérêt, masculin. Ça va? 100%? OK, c'est bon? Merci beaucoup pour l'attention. Obrigado pra atenção. Merci beaucoup. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada